Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da consultoria gratuita. O que é essa tal de consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius. Relembrando, meu Instagram, arroba Marino Vinícius, onde meu objetivo é entrar ao vivo e eu aguardar as dúvidas e perguntas que chegam nos comentários para eu conseguir te responder. Por que eu faço isso? Porque eu quero saber quais são os teus obstáculos, quais são as tuas dificuldades que fazem com que tu não consiga ser um investidor sempre em alta hoje, ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, investidor ou investidora sempre em alta? Nada mais é do que investidor ou uma investidora que consegue investir o seu próprio dinheiro e estar sempre em alta, independente do que acontece no mercado financeiro, independente das notícias que estão circulando por aí, independente de qualquer cenário. que tu consiga estar sempre em alta, investindo na Bolsa de Valores, uma parte do teu dinheiro e uma outra parte tu vai dedicar a renda fixa, mas mesmo assim, investindo na Bolsa, tu consegue estar sempre em alta. Então, eu vou começar pegando aqui a primeira pergunta que surgiu e vamos lá, começando nesse exato momento. Qual banco ou corretora você indica com fundo de investimento simples com taxa zero? Rômulo Moura. Rômulo, vamos lá. O Rômulo quer investir num fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Onde que eu invisto? Por meio de qual banco ou qual corretora eu consigo investir nesse fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Na verdade, antes disso, o que eu vou te dizer? Eu vou te responder uma outra coisa. Para que que tu precisa investir? Para quem que é indicado investir num fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Esse é um tipo de fundo de investimento que é uma forma mais eficiente de tu investir no próprio Tesouro Selic, que é um dos três tipos de títulos públicos que existe, que nada mais é do que o investimento mais seguro que existe no Brasil. E é o investimento, por exemplo, o fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração, é o investimento onde eu tenho o meu dinheiro investido para o curto prazo, para até aquele dinheiro que eu vou resgatar em até dois anos, ou o dinheiro que eu invisto da minha reserva de liquidez. Uma reserva de dinheiro que eu consiga ficar tranquilo em qualquer cenário que aparecer, numa turbulência nos meus negócios, se tu for demitido, se, por exemplo, teu funcionário de alguma empresa for demitido, que tu tem aquela reserva de dinheiro para ficar tranquilo. E aí, por onde que eu posso investir nesse fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração? Várias corretoras, tá? No dia 16 de março de 2019, foi o dia que surgiu. Esse fundo DI do tipo simples com taxa zero surgiu no dia 16 de março de 2019, na corretora do BTG Pactual Digital. Com o tempo, várias corretoras começaram a oferecer esse mesmo tipo de fundo com taxa zero da administração, tá? Para quem não sabe o que eu estou falando aqui, poxa, que tipo de fundo é esse? Vale a pena? Não vale a pena? Assiste no meu canal no YouTube a live hashtag 041. Entra no meu canal no YouTube, o nome é Vinícius Marinho, pesquisa lá, live hashtag 041. Nessa live eu explico com todos os detalhes o que é esse fundo do tipo simples com taxa zero da administração. Mas, são várias corretoras que hoje disponibilizam isso, tá? Esse tipo de fundo. E as que eu sei de cabeça, já posso ter falado aqui. A primeira delas que foi a líder, o BTG Pactual Digital, isso não sai na mente porque foi a que estreou esse tipo de fundo de investimento. Depois, começou a Orama Corretora, oferece. A Pia Investimentos, que é a corretora do Banco Santander, também oferece. E olha só, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, a corretora Rico oferece também e acredito que a corretora XP também. Mas, são várias as corretoras e tu pode escolher qualquer uma delas para investir nesse tipo de fundo de investimento. Porque um fundo do tipo simples é o quê? Um fundo de investimento de renda fixa, que ele tem que investir pelo menos 80% do dinheiro dele em títulos públicos federais. A maioria deles investe 95% do patrimônio do fundo no Tesouro Selic, que é o tipo de investimento mais seguro que existe no Brasil. Mais seguro que a poupança, mais rentável que a poupança. Não tem por que ter dinheiro na poupança, tá? E aí, como todos são taxa zero, não tem nenhum diferencial entre um ou outro, certo? Então, tu pode selecionar um fundo dentro da corretora que tu preferir, dentro da corretora que tu escolher, tá bom? Vou pegar uma dúvida aqui, deixa eu ver. Rayane, é esse fundo do BTG Pactual Digital, Tesouro Selic Simples, FIIRF, para a reserva de liquidez? É nesse aí onde eu tenho meu dinheiro investido na reserva de liquidez. Exatamente esse, tá Rayane? Uma pergunta aqui do Romulo Moura. Já tenho reserva de emergência, não queria colocar tudo na bolsa. O que posso fazer? Vamos lá, como que é o processo correto de investimento? Qual é o meu primeiro passo quando eu vou começar a investir? Eu formar a minha reserva de liquidez. Esse é o meu primeiro passo. Se tu já tem a tua reserva de liquidez formada, aí tu passa a investir com foco no... Tu sempre vai investir não com foco em dinheiro, não com foco em ter uma rentabilidade. Tu vai investir para acumular a quantidade de patrimônio que tu precisa para aquilo que tu quer fazer. Tu quer fazer uma viagem? Tu quer comprar um carro? Tu quer comprar uma casa? Sei lá, tu quer viajar? Tu quer morar em outro país? Tu quer alcançar a independência financeira? Eu tenho que saber o valor para isso. Sabendo o valor para isso, o que acontece? Tu consegue ver quanto que tu precisa investir por mês, e aí, com base no prazo que tu tem, tu vai ver onde que tu precisa investir, certo? Se é curto prazo, se tu tem menos de 5 anos que tu vai precisar resgatar esse dinheiro, não veja por que investir na Bolsa. Na Bolsa estão guardados... Os maiores tesouros da Bolsa estão no longo prazo. Se tu não está com foco no longo prazo, nem te oriento a entrar na Bolsa, tá? Basicamente isso, de forma muito direta e reta. Então, tu investe para quê? Para concretizar teus objetivos. Ponto final. Não é para ganhar dinheiro, é para tu concretizar teus objetivos. Não adianta nada ter um monte de dinheiro e não fazer nada. Tua vida é ser um marasmo. Tu tem que fazer as coisas que tu quer fazer. Investimento é para tu ter tranquilidade e conseguir ter a vida que tu quer ter, ao invés de ter só a vida que dá. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Tenho a reserva de liquidez formada. Já investi com foco nos meus objetivos de curto prazo, de médio prazo. O que quer dizer isso? Aquelas coisas que eu vou precisar de dinheiro para realizar, em até cinco anos. Agora, como que eu invisto com foco no longo prazo? Porque lá estão as maiores rentabilidades. No longo prazo, estão as maiores rentabilidades. Vinícius, como assim longo prazo? Não é muito tempo isso? Não. A partir de cinco anos, você já considera longo prazo, certo? Se tu quer dar uma tacada do dia para a noite, enriquecer do nada, do além, com um acerto numa ação de uma empresa péssima, esquece. Isso é historinha para boi dormir, tá? Como que tu faz para investir com foco no longo prazo? Como que a gente faz? Como que os investidores sempre em alta fase? Tem vários aí que estão ao vivo aqui com a gente. Para quem está assistindo, é essa transmissão ao vivo da consultoria gratuita. Tu vai formar a tua MAGAR. O que é a tua MAGAR? É uma carteira de investimentos que segue o método investidor sempre em alta. E nesse método, nessa carteira de investimentos, tu combina cinco investimentos, tá? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos, certo? E aí tu vai selecionar ações de uma maneira específica, fundos imobiliários de uma maneira específica. Esses investimentos estão na Bolsa? Estão na Bolsa. Como proteção, tu vai investir em dólar, em ouro, e isso vai fazer, essa combinação vai fazer com que tu consiga ter resultado de forma consistente, ou seja, está sempre em alta, investindo na Bolsa. A Bolsa está subindo, não importa. A Bolsa está caindo, não importa. Ações estão subindo, não importa. Ações estão caindo, não interessa. Taxa Selic subiu, taxa Selic caiu. Inflação subiu, não importa. O dólar subiu, o dólar caiu. Tu vai estar sempre em alta se tu formar essa carteira de investimentos. Uma parte disso vai para a Bolsa. Uma outra parte não vai, fica na renda fixa. Só que o que acontece? Como que tu consegue investir de forma eficiente e tendo resultado? Tu precisa ter um método, uma estratégia. Então a tua pergunta aqui, já tenho reserva de emergência. Não queria colocar tudo na Bolsa. O que posso fazer? Coloco uma parte na Bolsa, outra parte não está na Bolsa. Mas como que tu vai investir na Bolsa? Como que tu vai investir fora da Bolsa? Tu precisa de um método, tu precisa de um passo a passo, tu precisa saber o que está fazendo. E não simplesmente, poxa, quanto que eu tenho que investir em ações? Ah, tenho que investir 20%. Eu posso te dizer isso, tu vai ficar feliz, vai sair lá, vai investir, mas eu estou sendo totalmente desleal contigo. Estou te dando um número mágico aqui que não existe. Tu precisa de um método. Qual o resultado que tu quer? Tu quer estar sempre em alta? Tu quer ter rentabilidade com a Bolsa em qualquer direção? Com o teu patrimônio blindado contra as quedas? Sem precisar acompanhar notícias? Se tu quer isso, tu tem que implementar o método investidor sempre em alta. Uma parte tu vai investir em ações, outra parte em fundos imobiliários, outra parte em dólar, em ouro, tu vai estar assegurado com o teu patrimônio blindado, outra parte em renda fixa e pronto. Assim tu vai conseguir extrair os resultados. Tá bom, Vinícius, mas como é que eu faço isso? Poxa, não tenho como em meia hora te dizer como tu faz isso. Basicamente, dentro do programa Investidor sempre em alta, que é o meu programa de acompanhamento, são mais ou menos 20 horas para eu conseguir te pegar pela mão do zero e te levar a te tornar perfeitamente um investidor sempre em alta. Até hoje eu recebi uma mensagem da Rosana, que ela entrou na última turma do programa, na turma 6, que começou aí há 16 dias, 17 dias, tô ruim de matemática aqui, 16 dias, e ela me disse, montei a minha magar, coloquei em ação, fui para a prática, 16 dias, assistiu as 20 horas de aula, foi lá, colocou mão na massa, tá com a carteira de investimentos montada, investindo, pronto, agora é só colher os frutos. Ela já foi lá e se expôs, agora a partir de agora, a partir de agora, na verdade, é só colher os frutos. Então, uma parte vai para a Bolsa, uma parte não vai. Inclusive, insight importante aqui, considero extremamente essencial não ter todo o dinheiro investido na Bolsa. A renda fixa tem razão de ser. Vinícius, mas o rendimento está muito baixo. Para de analisar investimento só com base em rendimento. Isso é muito superficial. Isso aí, analisar investimento com base na rentabilidade é mais ou menos igual a uma criança dar alguma opinião sobre um negócio. Uma criança de dois anos tem que dizer se uma ação é boa ou é ruim. É a mesma coisa se tu analisa o investimento só com base em rentabilidade. Por quê? Porque isso é superficial. É muito mais que isso. Quando tu combina investimentos, quando tu tem um objetivo com cada um, aí tu tem uma estratégia. Quando tu tem uma estratégia, tu tem um resultado. Basicamente é isso. Se tu ficar só na... O que que rende mais? O que que está rendendo mais? Tu sempre vai ver o que que está rendendo mais. Tu vai olhar para trás. Opa, o que que estava rendendo mais até agora? Vou investir nisso. Poxa, o que rendeu mais nos últimos tempos é o preço que está muito mais alto agora. E aí tu fica tomando tua decisão para tu ter resultado no futuro com base no passado. Como se o passado fosse se perpetuar e acontecer sempre a mesma coisa. Na verdade não faz sentido. Onde que eu vou investir agora? Em qual ação? Poxa, a ação da empresa tal subiu 50% no último mês. Vou investir lá? Já está muito mais caro. Está 50% mais caro. Então, esquece a rentabilidade na hora de investir. Esquece. Tu tem que focar onde? Fundamento. Em estratégia. Em método. Quando tu foca exatamente na base, no alicerce, aí tu constrói uma casa. Se tu não fizer o alicerce bem feito, não adianta. Não tem como construir uma casa. Entende? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. E olha só. Tem... Só complementando. Tem investimentos de renda fixa que tem características que nenhum outro investimento tem. Nenhum investimento de renda variável tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Claro. Tesouro IPCA+, é um dos três tipos de títulos públicos. Esse tipo de título público é o único que garante que a gente tenha uma rentabilidade acima da inflação. Uma rentabilidade real positiva. Estou falando financeiro agora, mas eu vou traduzir para ti, tá? O Tesouro IPCA+, é o único tipo de título que garante que eu vá realmente ganhar dinheiro investindo. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Se uma ação subir 40% e eu tiver... Se eu tiver rentabilidade, melhor dizendo, se eu tiver rentabilidade de 40% com uma ação, eu ganhei dinheiro? Sim ou não? Depende. Depende do quê? Desse tal de inflação. Dessa tal de inflação. Como assim dessa tal de inflação? O que é a inflação? A inflação nada mais é do que o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. E aí, digamos que tudo que a gente consome no dia a dia, na média, subiu 50%. Estourou a inflação, foi muito alta. E aí eu ganhei 40% numa ação, só que a inflação foi 50%. O que que isso significa? Significa que o meu dinheiro investido cresceu 40%. Exemplo, investi 10 mil reais, subiu pra 14 mil. Só que se a inflação foi 50%, significa que aquele meu dinheiro que eu uso pra comprar as coisas todo mês, pra manter a minha subsistência, o meu custo de vida, ele vai aumentar em 50%. Então, olha só, o que eu gasto todo mês vai subir 50%. O meu investimento subiu 40%. Ok, subiu 40%, mas eu perdi dinheiro de forma real. Por quê? Porque agora eu gasto muito mais pra comprar as mesmas coisas. Então, a minha rentabilidade, que se chama de rentabilidade nominal, foi menor do que a inflação. Ou seja, eu perdi dinheiro no fim das contas, eu perdi essa diferença aqui. Eu perdi esses 10% de diferença. Então, o que que importa pra mim? O que que importa pra qualquer investidor? O que importa pra qualquer pessoa que investe um centavo? A sua rentabilidade real. O que que é a rentabilidade real? É a rentabilidade acima da inflação. Não a rentabilidade nominal. Que é o quê? O número. O número que diz lá, poxa, rendeu numa ação 40%. Não importa. Quanto que rendeu acima da inflação? Isso é o que vai te enriquecer no longo prazo. Isso é o que vai te enriquecer. A tua rentabilidade acima da inflação. Senão, tu vai ter na conta um número cada vez maior. E com um número cada vez maior, tu compra menos coisas. Não adianta nada. Qual é o único tipo de investimento que garante que tu tem, com certeza, uma rentabilidade acima da inflação? Esse tal do tesouro IPCA+, que eu comentei agora há pouco. Que é um dos três tipos de títulos públicos. Então, poxa, o que eu quero te mostrar com isso? Cada investimento tem um objetivo. Cada investimento tem uma função. Quando eu vou investir em fundo imobiliário dentro do método, já vou linkar com a pergunta do Dalma aqui, quando eu vou investir em fundo imobiliário, meu objetivo não é multiplicar o meu dinheiro. Meu objetivo é ter renda mensal pingando na conta, na corretora, para eu potencializar o restante do método. Então, cada investimento tem uma função específica. Imagina o seguinte, uma carteira de investimentos nada mais é do que uma máquina que tem várias engrenagens. Se eu tirar uma engrenagem, se eu ignorar uma engrenagem, se eu pegar e deixar para lá aquela engrenagem, se eu não colocar óleo naquela engrenagem, o que vai acontecer? A máquina inteira não vai funcionar tão bem. Eu preciso dar atenção para todas as engrenagens. E dentro das engrenagens existem os dentes das engrenagens. E eu tenho que me certificar que os dentes das engrenagens, eles estão rodando de forma que não está resbalando assim, e aí não está, essa engrenagem não está levando a outra. Por quê? A minha carteira de investimentos é como se fosse um relógio, cheio de engrenagem dentro. Cada tipo de investimento é uma engrenagem. Cada ação, cada fundo imobiliário especificamente, é um dente dessa engrenagem. Qualquer problema num dente de uma engrenagem, estraga o todo. Entende? E cada engrenagem tem um objetivo. Tem uma engrenagem que gira o ponteiro das horas. Tem uma outra engrenagem que gira o ponteiro dos segundos. Tem uma outra engrenagem que gira o ponteiro dos minutos. Se alguma coisa parar de funcionar ali, vai dar problema. Porque uma depende da outra. Entende? Faz sentido? Então, com investimentos é a mesma coisa. Cada tipo de investimento tem um objetivo, tem uma função e não é tudo rentabilidade. Como um todo, eu quero ter rentabilidade. Mas, como que eu invisto em cada coisa? Porque eu invisto em cada coisa para eu ter essa finalidade da rentabilidade. Isso tem que dar atenção. Então, tem investimentos de renda fixa que tem características que me garantem coisas que nenhum outro investimento me garante. Como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que é um desses casos. Pergunta do Dalmo. Quantos fundos imobiliários é ideal ter? Faz parte do método? Tem um número mínimo, tá? Não tem um número máximo. Na verdade, essa questão, assim, tem muita gente que diz que tem um limite entre diversificação e pulverização. Na verdade, isso, na teoria, é muito bonito. É lindo. Tem vários papers, tem vários artigos, tem vários estudos falando isso. Mas, na prática, se comprova de forma diferente. Então, basicamente, como a gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue saber se uma ação que é boa hoje, se um fundo imobiliário que é bom hoje, vai continuar bom. Vai continuar tendo uma boa rentabilidade. A gente não sabe disso. Não tem como saber isso. Então, que arma eu posso usar para, dentro de um tipo de investimento, eu conseguir ter uma melhor rentabilidade com menor perfil de risco? Diversificando. Focando em investir em várias opções do mesmo investimento. Quando eu estou falando em ações, por exemplo, várias ações de empresas diferentes, de setores diferentes. Quando eu estou falando em fundos imobiliários, vários fundos imobiliários diferentes, de setores diferentes, e por aí vai. Quanto que é o mínimo que eu tenho que ter de fundos imobiliários? Isso não existe uma regra, uma cartilha que vai dizer quanto que é o mínimo. Eu vou te dizer o que eu faço e que todos os meus alunos fazem, que é a orientação que, inclusive, eu dou dentro do programa. Que nada mais é do que tu diversificar, quanto mais, melhor. Mas o mínimo, o mínimo, quando tu está focando em fundos imobiliários, tenha, no mínimo, 10 imóveis e 10 inquilinos. Como assim, Vinícius, 10 imóveis e 10 inquilinos? O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário nada mais é do que uma comunhão, uma reunião de investidores, que vários investidores colocam dinheiro num fundo. O gestor desse fundo de investimento imobiliário, ele vai pegar e vai comprar imóveis, colocar esses imóveis para alugar. Ele vai alugar para inquilinos. E aí, essa renda do aluguel que o fundo imobiliário recebe, 95% é distribuída para os cotistas. Cotistas são os investidores de fundos imobiliários. Cotistas compram cotas de fundos imobiliários, por isso são chamados de cotistas. Com ações, são acionistas, porque eles compram ações e não cotas. Então, o que acontece? Mínimo dos mínimos dos mínimos. Eu ter, na minha carteira de investimentos de fundos imobiliários, 10 imóveis e 10 inquilinos. E aí, quanto mais fundos imobiliários eu tiver, melhor. Quanto mais setores eu me expor, melhor. Desde que sejam bons setores. Desde que eu analise esses setores. Entende? Mas com 10 imóveis e 10 inquilinos, eu já me sinto bem servido. Bem tranquilo. Porque assim, eu estou bem diversificado. Eu diminuo um monte o meu risco. E quanto mais fundos imobiliários eu investir, mínimo 3 fundos imobiliários, tá? Mínimo, mínimo 3. Ideal seria mais, seria 6, 8. Mas no mínimo 3 fundos imobiliários. Porque daí, tu está muito tranquilo. Tu tem vários imóveis, está investindo em vários fundos imobiliários. Se acontecer algum problema com um fundo imobiliário específico, tu tem outros. Então, tu não fica exposto a alguma surpresa negativa te impactar. Tá? Basicamente é isso. Qual a melhor forma de investir em ouro? Pergunta do Célio aqui. Vamos lá. Melhor forma de investir em ouro. Tem 3 maneiras de investir em ouro. E cada pessoa, para cada pessoa vai ser uma maneira, vai ser a melhor. Ou pode vir a ser a melhor. Tá? Por quê? Depende do quão conservador tu é. Depende do quanto a facilidade tu quer. Vamos lá. Eu já investi em duas dessas 3 maneiras, tá? Primeira maneira. Que eu já investi. Quem investiu antigamente, hoje eu não invisto mais. Ouro físico. Basicamente ouro físico. Ou uma lâmina de ouro. Ou uma barra de ouro. Ouro físico. Maciço. Que tu consiga tocar. Certo? Essa é uma maneira para quem está com muito conservadorismo. Como assim com muito conservadorismo? Quando que eu investi em ouro físico? Em 2015. Em 2015 eu investi em ouro físico. Por quê? Porque lá em 2015 para 2016, eu tinha um medo muito grande de que a China fosse explodir. Ou fosse implodir. Que a China fosse entrar em crise. E se a China entrar em crise, meu amigo, minha amiga, vai dar problema. Nossa senhora. Vai dar muito problema. Para as economias como um todo. Então eu pensei, poxa, se a China entrar em crise, o que acontece? Será que esse ouro não vai ser confiscado? Vai lá saber. E aí eu investi em ouro físico. É uma forma ultraconservadora. A forma mais conservadora de eu investir o meu dinheiro é investir em ouro físico. Só que o que acontece? Quando é físico, tu tem que guardar em algum lugar. Ou tu tem que pagar um cofre. Ou tu precisa guardar em algum lugar em casa, que obviamente não é seguro. O Vinícius guardava na tomada, ele já chegou a guardar na tomada, mas depois isso ficou muito arriscado. Enfim, com o tempo eu decidi, imagina só se pegar fogo na tomada e derrete todo o ouro. Tá louco. Mas enfim, com o passar do tempo eu resolvi deixar de investir em ouro de forma física. Comprar o ouro físico. E aí eu vendi aquele ouro físico, certo? E eu comecei a investir por meio de fundos de investimento multimercado, com baixíssimas taxas de administração. Que é a taxa que eu pago para investir em um fundo de investimento. E esse fundo multimercado investe com estratégia específica focada no ouro. No próprio ouro. Então não é qualquer fundo multimercado. Não é um fundo multimercado que investe em ações e renda fixa, tudo junto. Não, é um fundo multimercado com estratégia específica, focada em ouro, com baixa taxa de administração. Porque eu não posso ficar pagando altíssimas taxas. Porque senão vai corroer grande parte da minha rentabilidade, principalmente se eu estou pensando em investimento a longo prazo. Certo? Essas são as duas maneiras. Uma que eu já fiz e a outra que eu faço hoje. Tem uma terceira maneira, que é investir por meio da Bolsa de Valores. Em contratos futuros de ouro. Só que por que eu não considero essa uma boa opção, uma boa maneira? Porque isso demanda... Quando eu invisto em contrato futuro, entra... Isso tem disponível para dólar também, tá? Entra e sai dinheiro da minha conta todos os dias. E aí eu tenho que estar supervisionando isso na corretora. Será que eu ainda tenho dinheiro lá? Será que eu tenho que colocar mais? Se teve um monte de queda naquele investimento ali? Pode ter. Por meses, por anos, tu pode ter desvalorização no dólar, no ouro. Não tem problema nenhum. Isso é esperado. Tu vai ter outros investimentos dentro da tua magar, da tua carteira de investimentos, que vão estar explodindo. De forma que no consolidado, no teu relógio inteiro, na tua pizza inteira, na tua magar inteira, na tua carteira de investimentos inteira, tu vai estar sempre em alta. Mas essa oscilação é totalmente natural, tá? Então, o que que acontece? Quando eu invisto por meio da bolsa, isso me demanda muito trabalho, muito acompanhamento. Além disso, mais taxa. Além disso, mais complicação na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Então, tô fora. Entende? Por quê? Porque, basicamente, eu não quero ficar desperdiçando o meu tempo, a minha vida com o meu investimento. O meu investimento é pra me dar tranquilidade. É pra me dar liberdade. Tem um monte de gente que quer investir na ação da Oi. Quer investir na ação da empresa XYZ que tá quebrando. Pra quê? A maioria das pessoas quer o quê? Rentabilidade. Então, tudo bem, tudo certo com isso. Agora, eu não tenho dúvidas que se tu investir numa ação que tem esse perfil mais podre de uma empresa que é ruim, tô dando o exemplo de uma ação, tu vai ficar toda hora acompanhando a notícia, tu vai ficar toda hora tenso, nervoso, preocupado, porque tu tá tentando achar uma oportunidadezinha mágica. Quando tu investe com clareza, com método, com estratégia, tu fica tranquilo, 12 por 8. Tu tem clareza, segurança, tranquilidade pra investir e tu ainda consegue tá sempre em alto. Só que tu precisa tomar decisões nesse meio do caminho. Entende? Então, a melhor forma que eu considero hoje pra investir em ouro é por meio de fundos de investimento multimercado com estratégia específica focada em ouro, mas tem que ter baixa taxa de administração. Pergunta da Rayane, essa pergunta eu recebo muito, tá? Muito interessante. Você acha que essa diversificação é ideal? Aí ela colocou assim, ó, 25% sendo 10% no fundo dele do tipo simples, 15% no prefixado. Então, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, 25% em dólar e ouro. O que que eu posso te dizer em relação a isso? Isso pode ser uma boa alocação? Pode. Isso é uma boa alocação? Isso é uma boa diversificação? Esses são bons percentuais? Não sei. Podem ser pra ti, mas eu não sei. Por quê? Vamos lá, vamos voltar à base. Pra que que serve teu investimento? Pra tu realizar teus objetivos. Quanto tu precisa de rentabilidade? Quanto tu precisa de rentabilidade pra tu conseguir cumprir teus objetivos no prazo que tu quer? Tu precisa ter uma rentabilidade maior, bem maior? Bora, aí tu pode focar mais em renda variável. Não. Então, tu tem tempo, tu consegue com o tempo que tu planeja, tendo uma rentabilidade mais tranquila, tu consegue concretizar tudo. Então, tu não precisa investir tanto em renda fixa se tu não quiser. Perdão, tanto em renda variável se tu não quiser. Mas, o teu investimento, o quanto tu vai investir em cada tipo de investimento depende do método, mas também depende do teu próprio perfil, dos teus próprios objetivos. Se tu quer ter uma maior rentabilidade em menos tempo, tu vai ter que te expor mais à renda variável. Agora, como que tu sabe com exatidão? Tu vai ter que planejar outros investimentos antes de colocar a mão na massa. Agora, tu tolera, tu dorme tranquila sabendo que 75% do teu dinheiro está em renda variável? Tu consegue dormir tranquila? Te imagina em dezembro, janeiro, tu consegue dormir tranquila? Tu consegue ficar bem? Porque investimento é para te dar tranquilidade, não é para te dar estresse. Então, se tu consegue, 12 por 8, certo, não tem problema ter essa alocação. Agora, como que tu seleciona as tuas ações? Como que tu seleciona os teus fundos imobiliários? Como que tu diversifica? Qual o tamanho das ações que tu tem na tua carteira de investimentos? Tu investe mais em empresas grandes ou pequenas? Em quantos setores tu investe? Em quantos setores de fundos imobiliários tu investe? Por que eu estou enchendo de pergunta aqui? Porque tudo isso influencia, tudo isso interfere no quanto por cento vai ter que investir nos seguros? No quanto por cento vai ter que investir na renda fixa? Então, assim, você acha que essa diversificação é ideal? Eu não consigo te responder se eu estiver sendo honesto, de forma específica. Por quê? Porque tu tem que passar por todo um processo. Um processo em que tu elenca teus objetivos, em que tu vê, opa, como mais ou menos eu sou como investidora? Eu sou tranquila? Não sou. Com base nas tuas escolhas, se tu seguir exatamente o passo a passo dentro do método investidor sempre em alta, eu consigo te dar mais clareza do quanto por cento em cada coisa seria mais ideal, com base em análises históricas, no que fez mais sentido, no que entregou maior rentabilidade. Agora, sem eu saber como que tu analisa ações, fundos imobiliários, como tu diversifica, o tamanho, etc. e tal, são várias variáveis. Sem eu saber todas essas variáveis, eu não tenho como te dar nenhuma resposta direta. Embora eu saiba que tu e as 40 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, queiram uma resposta direta. E eu sei que isso frustra muita gente. Poxa, o Virem está escondendo o jogo, não está me dando uma resposta direta, não. Eu estou sendo responsável, não estou sendo falcatrua contigo, bem sinceramente. Mas esse processo da escolha, tu define no início, e aí depois tu pode até mudar com o tempo. Porque quando tu vai para a ação, quando tu vai para a prática, tu vai te conhecendo melhor como investidor. E aí tu consegue aperfeiçoar. Como que o Vinicius começou a investir em ação? 5% do dinheiro. Depois foi aumentando com o passar do tempo. Quando eu cheguei em 35%, eu, opa, isso aqui não deu mais para mim. Naquela época, defini que eu investiria 30% em ações e foi lá. Mas foram meses de adaptação, de mudança, para eu conseguir chegar em quanto eu deveria investir em cada tipo de investimento. Esse é um processo individual. Eu consigo te guiar por esse caminho, mas de forma responsável, sem eu dizer algo só para tu gostar de mim, eu não consigo te dizer assim, isso está certo. Porque depende de várias variáveis, depende de muitas variáveis. Certo, gente? Vou pegar mais uma pergunta aqui. Para quem está começando, o multimercado seria uma boa opção? Na verdade, não. E por que não seria uma boa opção? Quando tu investe em um... Olha só, tem dois tipos de fundos de investimento. Eu falei bastante sobre fundos de investimento hoje aqui. Então, vamos lá. Vamos clarificar uma coisa. Tem dois tipos de fundos de investimento. Fundos ativos e fundos passivos. O que são fundos ativos e fundos passivos? Fundos passivos são fundos de investimento, em que o investimento que o gestor do fundo faz, ele tem como objetivo acompanhar algum indicador, acompanhar algum índice. Por exemplo, fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Quanto que vai render? Vai render mais ou menos a taxa selic. Então, vai acompanhar a nossa taxa selic, a nossa taxa básica de juros. Se eu estou falando de um fundo de investimento em dólar, vai acompanhar a cotação do dólar, a variação do dólar. Se eu falar em um fundo multimercado com estratégia específica em ouro, o que vai acontecer com esse fundo? Ele vai rentabilizar, ele vai variar conforme a cotação do ouro. Esses são fundos passivos. Esses faz sentido investir dentro do método, certo? Agora, fundos ativos, que nada mais são do que, por exemplo, fundos multimercados em geral, fundos de ações em geral, não valem a pena. Por que que não valem a pena? Porque esses fundos, eles buscam ultrapassar a rentabilidade média do mercado. Aí tu me pergunta, não, mas para aí, Vinícius. Olha só, nesses fundos multimercados, nesses fundos de ações, tem um gestor profissional. O cara, ele está dedicado 24 barra 7. É uma gíria muito famosa no mercado financeiro, que tem muita gente que fica lisonjeada de viver 24 barra 7 para os investimentos e não enxerga que a sua vida está passando e a pessoa só pensa em investimento. Mas está tudo bem. 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo sobre investimento. Será que ela não vai ter um resultado melhor do que eu, que tenho uma outra profissão? Do que eu, que não sou do mercado financeiro? Por vários motivos, e até os números, os dados apontam, que não é bem assim que acontece. Que, na verdade, essa é uma crença limitante que a gente tem, ao invés desse algo com base. Por quê? Se a gente for pegar estudos de longo prazo, a gente consegue ver, tanto aqui no Brasil, quanto fora, que cerca de 80% dos gestores dos fundos de investimento, não conseguem superar a rentabilidade média das ações. Então, 80% dos gestores de fundos de ações não conseguem superar a rentabilidade média das ações. Se a gente for pegar num prazo mais curto, esse percentual varia. Em 2019, saiu uma pesquisa que apontou que 44% só dos gestores de fundos de investimento em ações conseguiram superar a rentabilidade média das ações da Bolsa. Sendo que, na Bolsa, basicamente, tem empresas péssimas, horripilantes e empresas boas. No índice Bovespa, que é esse índice que calcula a rentabilidade média das ações, tem empresas boas e péssimas. Oito empresas quebraram nos últimos anos, que estavam dentro desse índice. E a maioria dos gestores não consegue superar a rentabilidade. Por quê? Por N motivos. Quais são esses motivos? Um gestor de um fundo de investimento, ele tem muito dinheiro na mão. Geralmente, ele não consegue comprar ações de empresas menores, de empresas que têm o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Então, às vezes, ele tem que ficar só nas oportunidades mais óbvias, porque ele tem muito dinheiro na mão e o nosso mercado financeiro é muito pouco desenvolvido. Então, é basicamente um gestor, ele está pilotando, ele está... Eu não sei se é pilotando a palavra certa, um navio. Imagina que ele está pilotando, imagina que pilotando seja a palavra certa, ele está pilotando um Titanic. E tu está pilotando uma lancha. Se ele vê um iceberg na frente, quem que tem mais vantagem? Quem está pilotando o Titanic ou a lancha? Poxa, está com menos dinheiro, está investindo menos? Tu pega a lancha e vai. O cara que está com o Titanic na mão, o que ele vai fazer? Ele precisa de quilômetros para ele conseguir fazer uma curvinha. Entende? Então, ele tem poucas opções, ele não tem muita saída e por isso, muitas vezes, ele só fica nas oportunidades óbvias, porque ele tem dinheiro demais. Além disso, quando eu invisto por conta própria, a pessoa física no Brasil não precisa pagar imposto de renda para investir em ações, então tem vantagem com isso. um fundo de investimento, tu vai ter que pagar se investir por lá. Quando tu recebe dividendos das ações, que nada mais são do que parte dos lucros das empresas, parte do lucro... Poxa, quando eu invisto em uma ação, eu viro um dono daquela empresa também, mais um sócio, mais um dono daquela empresa. Então, se eu sou dono, eu faço jus, eu tenho o direito de receber uma parte do lucro dessa empresa. Se eu investir diretamente, não preciso pagar nada de imposto de renda. Se eu investir por meio de fundo de investimento, vou ter que pagar imposto de renda normal. Além disso, um fundo de investimento, como que eu... Vamos pensar na estrutura do negócio, tá? Eu não quero falar mal, assim, eu sou um cara que nunca tu vai dizer, nunca tu vai me ouvir falando que a culpa da educação financeira no Brasil ser ruim é dos bancos. Não. Das corretoras, não. Dos fundos de investimento, não. Cada modelo de negócio é um. A culpa por tudo que acontece na minha vida é minha. Se eu decidi investir por meio do banco, fui eu que decidi. Eu não sou a vítima. Então, eu nunca vou falar, nunca vou botar a culpa no outro. Eu só vou te explicar o modelo de negócio de um fundo de investimento. Como que funciona o modelo de negócio de um fundo de investimento? Basicamente, o fundo de investimento, ele ganha dinheiro à medida que tem mais dinheiro sendo investido nele. Tá? Então, o fundo de investimento, muitas vezes, ele fala que ele quer resultado de longo prazo, mas ele também se preocupa com os resultados de curto prazo. Como assim? Onde que, comprovadamente, eu tenho as melhores rentabilidades? No longo prazo. Indiscutível. Um dia a gente pode falar especificamente sobre isso, mas é indiscutível. Tá? Agora, como que o brasileiro escolhe o investimento? Como que as pessoas, em geral, escolhem o investimento? O que elas fazem, na maioria das vezes? Como que foi o teu processo de escolha nos últimos tempos? Geralmente, as pessoas fazem assim, que investimento que tá rendendo bem nos últimos tempos? Que investimento tá rendendo bem nos últimos anos? Anos nada, né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, que ação que tá subindo? A gente vai lá e investe. Então, o que acontece? As pessoas querem investir naquilo que tá subindo, só que muitas vezes, é naquele que tá mais subindo, que tá dando um estouro. Então, muitas vezes, as pessoas tomam uma decisão de investimento com base em, na maioria das vezes, na rentabilidade recente. Só que, em vários momentos, é prudente tu não ter uma rentabilidade gigantesca no curto prazo em prol de uma rentabilidade muito maior no longo prazo. Só que, um fundo de investimento, tu tem que entender que o gestor, ele precisa levar dinheiro pra casa. Ele tem uma empresa, uma gestora de investimentos. então, ele precisa manter a subsistência da gestora, ele precisa pagar os funcionários. Então, ele precisa de dinheiro sendo investido ali. E aí, tem muito investidor grande, o que é investidor grande? Com muito dinheiro investido, que, quando tem uma oscilaçãozinha, já fica buzinando no ouvido do gestor. E aí, o gestor, ele fica nessa pressão pra entregar resultado no curto prazo, isso atrapalha no longo prazo. Então, a tua rentabilidade, com o passar do tempo, atrapalha. Além disso, tem que pagar taxa de administração, que é uma taxa que tu paga independente se tiver valorização ou desvalorização do teu dinheiro. Tem que pagar taxa de administração. Isso depende de quanto tu investe, mas isso significa pra todas as pessoas que investem com foco no longo prazo, que investem com foco em, poxa, 20 anos, vai custar pelo menos 100 mil reais pra qualquer pessoa. Eu até tenho algumas lives que eu mostro esses números. Pode ser até mais o impacto disso. Tem taxa de performance. Quanto maior a rentabilidade que o fundo tiver, mais tu vai ter que pagar de taxa. Então, tem todos esses pontos, quando tu mistura tudo isso, tu vê que, opa, agora eu entendo porque que, no fim das contas, a maioria dos fundos de investimento não supera a rentabilidade média. Porque temor de tudo que é lado. É imposto de renda, é taxa, é pressão por curto prazo que tira tua rentabilidade no longo prazo. Certo? Essa necessidade de, poxa, sempre o gestor ter que responder alguém, ter que dar explicação pra alguém, faz ele até perder o brilhantismo que ele tem. Faz até ele não poder fazer as coisas que gostaria pra ter um resultado melhor no longo prazo. Por quê? Porque o investidor não sabe esperar e fica buzinando no ouvido dele. Então, por todos esses pontos, o que acontece? A melhor decisão que tu pode fazer é puxar pra ti tudo que é importante na nossa vida, a gente que faz, a gente que domina, a gente que decide. Tu tem conhecimento, focar no teu conhecimento, sabendo o que fazer, aí tu decide. Olha, eu sei o que fazer, mas mesmo assim eu quero deixar no fundo. Aí, beleza. Mas, o que eu posso te responder? Não tenho um centavo nisso. tá totalmente fora do método investidor, sempre em alta, investir em fundos de investimento pra investir em dólar, pra investir em ações, enfim, é o investimento por conta própria que vai te dar as melhores rentabilidades por todo esse contexto que eu acabei de te explicar. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui, se fez sentido pra ti, o que tu faz agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, de gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Não fica parado, não fica parada. Faz com que isso chegue pra outras pessoas. Clica aqui embaixo em curtir, no gostei, no que tiver aí embaixo. Dessa forma, o algoritmo da plataforma entende que esse assunto é relevante e aí acaba compartilhando com mais gente que tá navegando aí pelas redes sociais. Certo? Se tu conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo, compartilha diretamente, manda direto, manda em grupos do WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. Tá bom? Aproveita, se tu não me segue ainda, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Certo? Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola a consultoria gratuita. E se porventura tu nunca participou de uma, pode participar e me mandar a tua dúvida em uma das próximas consultorias gratuitas. E se porventura tu quer receber conteúdo complementar, sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Esse grupo é totalmente gratuito, certo? E pra lá eu mando esses conteúdos porque eu não preciso de iluminação, de câmera, de microfone, nada disso. Com isso eu consigo produzir muito mais conteúdo que eu não consigo disponibilizar nas outras redes sociais, certo? O que tu tem que fazer pra entrar na Galera Sempre em Alta? Basicamente é só clicar num link que tá aparecendo aqui na descrição se tu tá me assistindo pelo YouTube, se tu tá aparecendo nos comentários se tu tá me assistindo pelo Facebook ou se tu tá me assistindo pelo Instagram, é só entrar no meu perfil no Instagram, clica no link que tá lá, clica em Telegram e pronto, tu vai estar dentro da Galera Sempre em Alta. Com tudo isso, sem dúvidas, tu vai conseguir estar cada vez mais próximo, mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora Sempre em Alta. Te vejo no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.